Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 a palavra da igreja Cláudio 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 que desculpa com as músicas e corra! Que ele é voosil! Que ele é voosil! Ae! 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 ... Vamos fazer o seguinte agora, não foi? A gente vai salvar de novo, tá? Vamos ver, que é a Maria Silvia? A gente vai salvar de novo, tá? Né? Vamos fazer o seguinte. Palmas de grito pra Maria Silvia. A gente vai salvar de novo.